Essas aqui são dicas de ouro pra troca rápida de acordes no violão pra você parar de ficar tropeçando aí nas cordas. Se tem uma coisa chata quando a gente é iniciante no violão é aquela sensação de estar tropeçando nas cordas. Já aconteceu com você? Não conseguir trocar os acordes rapidamente, ter que parar de fazer o ritmo pra trocar os acordes, falta de sincronia nas duas mãos, isso é muito ruim. Mas tem solução, basta você aplicar algumas das dicas que eu vou te passar aqui nesse vídeo e também saber treinar da forma correta. Então, se você tá chegando aqui no canal pela primeira vez, já se inscreve aí agora, ativa o sininho das notificações e já deixa o like nesse vídeo aqui também, assim o YouTube sempre vai te avisar quando eu postar uma aula nova aqui, vamos lá. Bom, as dicas que eu vou te passar aqui nessa aula são baseadas no que eu chamo de otimização de movimentos. Ou seja, você conseguir trocar os acordes fazendo o mínimo de esforço possível. É normal quando a gente tá começando no violão, a gente fazer um movimento muito amplo pra trocar os acordes. Isso acaba atrasando a troca de acordes e a gente fica com aquela sensação de estar tropeçando nas cordas. Eu vou separar aqui em três níveis de trocas de acordes. Começando do mais simples, onde você consegue aproveitar esses movimentos de uma forma mais fácil e depois a gente vai avançando até chegar na troca de acordes com pestana, tá? Então vamos lá. Uma troca de acordes muito simples que a gente pode aplicar esse conceito é do Dó maior pro Lá menor. Então a gente tem aqui, ó, vamos começar aqui no Lá menor, ó. Você tem o acorde de Lá menor e pra montar o Dó maior basta você mover um dedo, que é o dedo 3, ó. Colocar ele aqui, ó, na quinta corda, na terceira casa, ó. Então você não precisa, tá no Lá menor, você não precisa tirar toda a mão pra montar o Dó maior. É normal o iniciante fazer isso, né? Tá aqui no Lá menor, vai mudar pro Dó maior, ó. Aí tira a mão toda pra montar o Dó maior. Não precisa, ó. Se você tá no Lá menor, basta você mover o dedo 3, ó. Tá no Dó maior, a mesma coisa. Pra mover pro Lá menor, ó, move só o dedo 3. Então é uma troca de acordes simples que você pode treinar isso. É o mínimo esforço possível, ó. Não precisa de fazer isso aqui, ó. De tirar a mão pra montar. Aqui eu tô exagerando um pouco o movimento, mas é pra você enxergar isso. Você não precisa tirar a mão pra montar o outro acorde. Nesse, nesse modelo aqui, né, de Dó maior pro Lá menor. Então você pode aproveitar o movimento, ó. Você pode começar treinando trocas de acordes simples dessa forma. Se eu fosse mudar, por exemplo, ó. Do Lá menor pro Ré maior com sétima, eu também conseguiria fazer isso. É uma outra troca de acordes que eu consigo fazer isso. Então aqui no Lá menor, ó. Pra montar o Ré com sétima, basta eu movimentar esses dois dedos. Dedo 2 e dedo 3, ó. Aqui pra terceira e pra primeira corda, ó. Pra voltar pro Lá menor, é a mesma coisa, ó. Então tá vendo que eu não tirei a mão pra montar o Ré 7? Porque não precisa. Então eu posso aproveitar o movimento dos dedos, ó. Então tá aí uma troca de acordes que você pode treinar também, ó. Então Dó maior pro Lá menor e vice-versa, né? E até mesmo o Dó maior pro Ré com sétima, ó. Olha como que eu aproveitei o movimento do dedo 3 e do dedo 2, ó. O dedo 1 não saiu do lugar, ó. Ele já tá lá, ó, na primeira casa, segunda corda, ó. Então isso que é otimizar os movimentos, ó. Onde mais eu consigo fazer isso, ó? Sol maior pro Ré maior, ó. Repare que eu não tirei a mão toda pra montar o Ré maior. Não fiz esse movimento amplo, ó. Movimento curto aqui. Eu ainda tô aproveitando os dedos, né? Então, por exemplo, o Ré maior, eu já tenho o dedo 3 aqui na segunda corda, terceira casa. Pra montar o Sol maior, ó, eu preciso mover o dedo 1, o 2 e colocar o dedo 4 aqui, ó. Então o dedo 3 ficou lá. Ele funciona até como se fosse um dedo gatilho, né? Ó. Repare que o meu movimento, ó, tá mantendo o dedo 3, ó. Então é outra troca de acordes que você vai usar muito. Tem muitas músicas que você vai ter essa troca. Do Sol maior pro Ré maior. Como também do Lá menor pro Dó maior. Também uma sequência de acordes comum. Então essas são sequências simples que você pode começar a treinar tendo esse pensamento, tá? Aqui ainda aproveitando o movimento dos dedos, né? Sem movimentar muito. Então toda vez que você tem ali uma troca de acordes que você pode aproveitar o movimento do dedo, você deixa o dedo onde ele tá e movimenta só os outros que são necessários, você ganha tempo na troca de acordes. Então você pode pegar esse tipo de troca de acordes e treinar como um exercício inicial, tá? Então a gente tem o Lá menor pro Dó maior, o Ré 7, o Sol pro Ré maior. Que são trocas aqui bem comuns que você pode fazer isso. Mas daí vão ter acordes também que você não vai conseguir fazer isso. Isso é só um exercício inicial pra você começar a aproveitar ali essa otimização de movimentos. Vai ter acordes, por exemplo, se eu for trocar do Dó maior pro Sol maior, eu não vou conseguir aproveitar os dedos, né? Mas daí eu vou continuar aplicando a questão da otimização de movimentos. Ou seja, eu não vou fazer um movimento amplo. Não vou tirar a mão pra longe, ó. Não vou fazer isso, ó. Tô exagerando aqui novamente, mas o iniciante acaba fazendo isso, né? Eu não preciso ter um movimento amplo. Reparem que eu movimento pouco a mão, ó. Então o movimento é curto. Os meus dedos quase não se afastam das cordas pra fazer essa troca. E qual que é o objetivo final da nossa troca de acordes? É trocar de forma imediata. Instantânea. Certo, ó. Então você vai treinar a troca de acordes já montando o shape do acorde completo, ó. Então se eu quero mudar do Sol pro Dó, vou treinar já montando o Dó. Só que sem fazer um movimento amplo. Um movimento curto, ó. Vou mudar do Dó maior pro Ré menor, ó. Tá vendo? Sem movimentar, sem tirar a mão toda. Então isso é otimização de movimentos. Então quando você pegar outras trocas de acordes que não dá pra você aproveitar os dedos, você vai sempre ter isso em mente, de aproveitar, ó. E não tirar a mão pra longe. Sempre manter ela por perto. Tá? Tem outras trocas que você vai conseguir manter os dedos. Por exemplo, do Mi maior. Que é uma troca comum também, ó. Do Mi maior pro Si maior com sétimo. Você consegue manter o dedo 2 aqui, ó. E movimentar só os outros. Mas do Mi pro Lá maior, por exemplo, você não consegue. Mas você não precisa ter um movimento muito amplo. Tá vendo, ó. É até legal se você montar o Lá maior com esses dedos aqui, ó. 2, 3 e 4. Pra você já ter o dedo 1 aqui, ó. Mais perto pra mudar pro Mi. Né? Então, sempre tenha isso em mente. O objetivo final da troca de acordes é você mudar de forma imediata, ó. Então, quando der pra você aproveitar os dedos, você vai deixar o dedo parado lá. Quando não der, você vai evitar ter um movimento amplo. Você vai sempre tentar ter um movimento curto aqui nos dedos. O terceiro nível aqui das trocas de acordes pra quem tá começando é conseguir mudar os acordes com pestana. Que é um pouquinho chato também, né, ó. Você vai aplicar o mesmo princípio, tá? De fazer um movimento curto, ó. E na hora de trocar, você já vai vir com a pestana montada, ó. Já vem com a pestana montada. Tá, ó. Então, qual exercício que eu posso te passar aqui que é muito efetivo? Eu passo lá pros alunos do Tocando Fácil Online. Inclusive, se você não conhece o Tocando Fácil Online, é o meu curso de violão. Curso completo, onde você tem todo um passo a passo pra aprender violão do zero, com o meu suporte, com o meu acompanhamento. São mais de 100 videoaulas, tem grupo de alunos. Então, é um curso muito bacana aí pra você aprender a tocar violão comigo, tendo acesso a toda a minha metodologia exclusiva. Eu vou deixar aqui na descrição, ó. Primeiro link aqui, só você clicar pra conhecer o Tocando Fácil Online. Um exercício muito legal, que é muito efetivo pra troca de acordes com pestana, é você alternar entre um acorde com pestana e um acorde sem pestana. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui o Lá Maior e o Si Menor. Que também já é uma troca de acordes comum em algumas músicas, né, ó. Então, eu posso treinar essa troca, ó. É um trabalho aí, um pouco repetitivo mesmo, de você ficar treinando essa troca aqui, ó. Posso pegar um Dó Maior, com Fá Maior, ó. Repara que eu não movimento muito a mão, ó. Tá vendo, ó. Movimento o mínimo possível, ó. Já vou com o Fá Maior montado, mas eu não tiro a mão pra montar a pestana, ó. Economia de movimentos, ó. Otimização de movimentos. Se você colocar isso na cabeça e começar a praticar dessa forma, pensando eu não posso ter um movimento muito amplo. Eu tenho que fazer o mínimo esforço possível. Você vai conseguir trocar os acordes de forma rápida, tá? Então, a pestana, é legal você pegar esse exercício. Pega aí, ó. Vamos pegar aqui, ó. Lá Maior, Si Menor. Você nem precisa aplicar a batida. Só um toque pra baixo mesmo, ó. Pode colocar o metrônomo pra você contar, ó. Um, dois, três, quatro, três. Um, dois, três, quatro, três. E vai treinando. Começa devagar e vai treinando essa mudança de acordes. Você pode pegar um trecho de música que tem pestana pra você treinar. Então, você isola essa troca de acordes com pestana pra você trocar. Pra você treinar essa troca. Então, por exemplo, ó. Um Fá sustenido menor. Si menor. Mi maior. Isso basicamente é aquela música velha infância, né, ó. Você é assim, um sonho pra mim. E quando eu não te vejo. Você pode treinar só dessa forma, ó. Uma batida pra baixo. Trocando dentro dos tempos da música. Aqui você vai estar treinando uma troca de acordes com pestana. E repara que, ó. Se você tá aqui no Fá sustenido menor. Só descer os dedos, ó. Não precisa tirar a mão pra montar outra pestana embaixo. Aproveitou aqui, ó. Otimização de movimentos, ó. Aí mudou pro Mi, ó. Também, ó. Escorregou a mão, ó. Não precisa fazer isso aqui, ó. Sacou, ó. Também um exercício legal pra você treinar. Pegar trechos de música e treinar a troca de acordes com pestana. Outra coisa que pega muito quando a gente tá começando é conseguir sincronizar as duas mãos. A troca de acordes com a batida. Pra você conseguir desenvolver isso, você vai praticar de forma isolada, tá? Então quando você for treinar a batida, você vai treinar a batida de forma isolada. Treina só na mão direita, ó. Pra deixar a batida automática. Conseguir entender a divisão rítmica da batida e deixar o movimento automático. A troca de acordes lá também, você vai treinar de forma isolada. Então, ó. Treina uma troca da pestana, ó. Treina uma troca de outros acordes, ó. Só de forma isolada. E depois você vai juntar. Porque daí, como você vai tá com os movimentos ali automáticos, você vai conseguir tocar sem precisar parar a batida, ó. Então você consegue juntar as duas coisas. Pratica de forma separada. Uma coisa de cada vez, depois você junta. É normal quando você tá começando, você fica naquela ansiedade. Eu tenho que tocar umas músicas, eu tenho que tocar. E não segue o passo a passo. Não pratica etapa por etapa. Aí você se frustra, porque você não vai conseguir juntar logo de cara. E depois você desiste e abandona o violão. Isso acontece pra caramba. Então, tenta praticar assim. Uma coisa de cada vez que vai dar mais resultado pra você. Ó, pega essas dicas que eu te passei aqui. Coloca em prática. Eu espero ter te ajudado. Passado de uma forma clara aqui pra você conseguir entender. E não tem tanto segredo. É praticar da forma correta. Com dedicação. Bastante repetição. Então, a troca de acordes é um movimento aqui mecânico, né? É uma coisa motora que você tem que desenvolver. De coordenação motora. Então, você tem que repetir várias vezes. Não tem milagre, né? Não tem mágica. É repetir mesmo e se dedicar. Tenho certeza que se você pegar essas dicas, colocar em prática com dedicação, você vai conseguir trocar os acordes aí. E vai parar de tropeçar nas cordas. Beleza? Ó, se você gostou do vídeo, deixa o like aqui embaixo. Se inscreve aí no canal. Ativa o sininho das notificações pra você receber todos os vídeos aqui que eu mandar. O YouTube sempre te avisar e te notificar. Vou deixar aqui em cima em algum lugar pra você assistir uma próxima aula sobre ritmos e batidas. Só pra você desenvolver os ritmos aí. Beleza? Eu te vejo aqui em um próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho